...de uma perseguição de dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal registram o capotamento de um carro em fuga com o refém. O Honda Civic segue pela 040 em Paracatu, ultrapassa um caminhão e uma carreta. Ele entra na contramão, na curva, e invade o acostamento do outro lado da pista. O motorista perde o controle da direção, atravessa a estrada, bate no meio-fio e capota. O policial militar desvia da poeira que sobe e para. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista foi perseguido porque corria muito e fazia manobras arriscadas pela rodovia. Ele furou um bloqueio da patrulha e quase atropelou os policiais. Na abordagem ao veículo acidentado, o passageiro da frente começou a gritar que era o dono do carro e vítima de assalto. Um adolescente de 17 anos que estava no banco de trás foi apreendido. O motorista de 22 anos conseguiu sair do carro e correr, mas foi capturado e preso. Um revólver foi encontrado no local do capotamento. A vítima disse que tinha sido rendida pelos dois em frente a um hotel no centro de Paracatu. Boa tarde, boa sexta-feira. Do registro nas estradas, vamos aos das manifestações da noite dessa quinta durante o programa do PT com discurso da presidente em rede nacional de rádio e TV. Em BH teve panelaço e buzinaço. Os moradores batem panelas, acendem e apagam as luzes aqui de suas casas, soltam foguetes. No bairro Belvedere, moradores foram para a sacada, bater panela e vaiar a presidente. E não foi só barulho, não. Os prédios pareciam um pisca-pisca. No bairro Cidade Nova, mais protesto. Nas casas, nos prédios e no trânsito. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participou do programa, exibido em rede nacional de rádio e televisão. Dilma afirmou que sabe suportar pressões e injustiças. O tom do discurso deixou muita gente irritada. Fora Dilma! Fora Dilma! Fora PT! Ela, na verdade, não está sendo um palhaço, ela está fazendo um povo brasileiro de palhaço. Tem que ter uma revolução geral. Ela faz um discurso para poder tentar apaziguar os ânimos da população, do povo brasileiro. E, de fato, o que está acontecendo? A corrupção? Isso aí está tudo ficando bem claro. No fim da propaganda, o narrador fez referência ao panelaço, ao dizer que o Partido dos Trabalhadores foi o que mais encheu a panela dos brasileiros. A repercussão nas ruas não foi nada boa. Tudo subiu, o pão caro, tudo subiu, tudo está caro. É a revolta de todos nós. Trabalha, 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 tudo caro, tudo sobe de preço, salário não dá para mais nada, compra, escola. Infelizmente, a gente vê a crise que a gente está passando. Entendeu? E ela fala que nada disso está acontecendo, que o país não está em crise. Você entendeu? Eu acho que é revoltante isso. A PM prendeu um motorista que fazia zigue-zague com o carro pela savá se apresentava sintomas de embriaguez e estava com papelote de cocaína. O homem confessou que havia bebido e disse que comprou o pó de um travesti na Afonso Pena. O jovem de 23 anos foi detido após dirigir perigosamente pela Avenida do Contorno, na região centro-sul de Belo Horizonte. O jovem tinha sintomas de embriaguez e estava com três porções de cocaína no carro. De acordo com os militares, ele disse que comprou a droga de um travesti no alto da Avenida Afonso Pena. Danilo Ferreira Ananias Patrus não quis gravar a entrevista. Comprou de um travesti isso mesmo? Ele foi levado para o DETRAN autuado em flagrante. Danilo se apresentou como empresário. Ele fez o teste do etilômetro, que constatou o uso de álcool. Segundo a delegada, os papelotes de droga foram encaminhados para perícia. O laudo de constatação vai ser feito e, de toda forma, a embriaguez soprou o etilômetro, então ele vai ser autuado em flagrante e vai ser instaurado um processo administrativo propondo o direito de dirigir por um ano. Em contagem, o jovem foi preso com 30 quilos de maconha depois de uma denúncia que a PM recebeu sobre o local de ponto de venda de drogas no bairro Riacho. Marcos Rodrigues Barbosa estava na casa e, diante da presença da polícia, entregou que traficava e que a droga estava debaixo da cama dele, 24 barras de maconha. Dentro de uma fronha de travesseiro no guarda-roupas, os cães farejadores encontraram ainda 600 buchas e outras 403 dentro de um forno a lenha. Também havia droga na caixa d'água junto com uma balança de precisão e pinos vazios para a cocaína. O Marcos está sendo ouvido pelo delegado de plantão e será autuado por tráfico de drogas. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a Guarda Municipal de Belo Horizonte pode continuar fiscalizando as infrações de trânsito de forma geral na capital mineira e aplicando multas. A decisão se estende a outros 23 processos com o mesmo teor de outras partes do país e, por isso, foi considerada de repercussão geral. Seis ministros votaram negando o recurso impetrado pelo Ministério Público, que pedia a suspensão das multas pela Guarda, alegando usurpação do poder de polícia. E outros cinco ministros votaram parcialmente em favor do recurso, entendendo que a instituição pode multar desde que a infração cometida tenha relação com a proteção do patrimônio público, como o caso de estacionamento em cima de calçadas, por exemplo. Tem motorista que ainda não se ligou que dirigir nas faixas exclusivas de ônibus é infração gravíssima com sete pontos na carteira e multa. Só em 2014, em Belo Horizonte, mais de 51 mil pessoas foram multadas. Avenida Alfredo Balena com Rua dos Otoni, área hospitalar. A faixa é exclusiva do móvel, mas poucos obedecem. E a desculpa está na ponta da língua. Na hora que eu entrei, eu lembrei. Toma cuidado, hein? Toma cuidado, sim. Vou até sair já. Tem gente que ainda tem dúvidas se é mesmo faixa exclusiva do ônibus. Aqui? Mas é lá de cá, né, não? Não, essa aqui, não sabia, não? Não. Pois é, os motoristas e motociclistas devem ficar mais atentos. Agora, quem for pego ou flagrado trafegando pela faixa exclusiva, comete infração gravíssima. Pode perder sete pontos na carteira e pagar R$ 191,54. O que você faria com R$ 191,54? Ô, rapaz, vou te falar a verdade pra você, viu? Vou fazer muita... Nesse momento, agora, não tá fazendo nada. Esse é o valor pra quem for pego trafegando nessa faixa a partir de agora, sabia? Opa, desculpa aí o que eu tomei aí. Os táxis devem seguir as mesmas regras dos veículos de passeio. Saí dali, já vim pra cá, o sinal fechou, não deu tempo de mudar de faixa. Quem está certo não para de ver irregularidades. Isso aqui, o dia inteiro, o pessoal sempre tá invadindo a faixa de ônibus, não tem jeito, não. Ninguém respeita a faixa exclusiva de ônibus. Parece que eles já são doutrinados a usar ela mesmo, que é mais fácil pra eles se conduzirem. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, parece que os motoristas já aprenderam a lição. Não flagramos nenhum veículo trafegando na faixa exclusiva. Já na Avenida Catalão, eles ignoram a placa de exclusividade. Na Pedro II, tem caminhão, reboque e até uma retroescavadeira. Atualmente, são 14 radares que detectam invasão de pista em Belo Horizonte. E várias placas e faixas espalhadas por ruas e avenidas da capital. Mesmo assim, muitos motoristas ignoram. Em 2013, mais de 30 mil veículos foram multados. Já em 2014, mais de 51 mil multas foram emitidas. Hoje em dia, você tem que respeitar a faixa, a sua faixa mesmo, né? Entrar na faixa do móvel é proibido, não pode. É só falta de educação, dá nada, né? A pessoa querida desperta em cima dos outros que estão aqui na faixa certa. É o que eu falo do pensar no coletivo, né? Tem que ser pro bem de todos. Agora me fala se não estamos precisando de reforço na fiscalização. Bandidos atacaram o quartel da PM e explodiram os caixas de uma agência do Banco do Brasil na cidade de Liberdade, no sul do estado. Segundo a polícia militar, cerca de 10 homens fortemente armados invadiram a cidade em dois carros com a intenção de roubar dinheiro. Antes da ação, eles queimaram um dos carros na porta do quartel para impedir que os policiais saíssem e, em seguida, atiraram várias vezes para o alto e em direção ao quartel. Por pouco, ninguém ficou ferido, já que vários projetos penetraram na parede. Logo em seguida, os bandidos em outro carro que dava cobertura foram até a agência, estouraram os caixas e ainda danificaram a entrada. Segundo o tenente Reginaldo, um dos responsáveis pela operação de captura aos assaltantes, depois que os bandidos estouraram os caixas, eles fugiram por uma estrada vicinal, mas trocaram de carro mais uma vez. O utilizado no assalto também foi queimado. Nesse momento, mais de 50 homens da PM estão rastreando a área e fechando o cerco na região. Ainda não se sabe a quantia levada. Ninguém foi preso até agora. Ainda no sul do estado, a polícia estourou o QG de uma quadrilha perigosa que agia pela região e prendeu o bando. Na casa onde eles se escondiam em Varginha, havia muitas armas e explosivos. A mesa da polícia militar ficou pequena para o armamento apreendido durante a operação. Foram encontrados munições, carregadores, bananas de dinamite, três pistolas e até mesmo um fuzil AR-15. O material apreendido foi encontrado com os integrantes da quadrilha que foram detidos. Dois homens e três mulheres foram presos em flagrante. Uma adolescente que também estava na casa foi apreendida. Vocês estavam se preparando para cometer assaltos na região, explosão de caixa eletrônicos? Eu não mexo com nada, isso é o trabalhador. Os suspeitos foram detidos num sítio que fica na zona rural de Monsenhor Paulo. Segundo a polícia, a quadrilha estava no local há cerca de uma semana e planejava atacar caixas eletrônicos. Agora, início do mês, as empresas responsáveis fazem o carregamento dos caixas. E como já estava tudo, o artefato explosivo já estava preparado, já pronto para ser detonado, acreditamos que seria nessa madrugada. Ainda segundo a polícia, existe a suspeita de que os criminosos são os mesmos que atacaram o caixa eletrônico de uma empresa da cidade há cerca de um mês. A gente viu a imagem, de pronto já reconhecemos um dos indivíduos presos como o autor do crime anterior. Hoje, dia da cerveja, o Jornal da Alterosa fala da polêmica sobre a lei sancionada pelo governador nesta semana que autoriza a volta da venda e do consumo de bebida alcoólica dentro dos estádios em Minas. O Ministério Público anunciou que vai encaminhar ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta lei para que ele assone o Supremo Tribunal Federal. Segundo o promotor de defesa do consumidor, Fernando Abreu, a lei vai contra o Estatuto do Torcedor. Então, nós vamos às ruas para saber o que é que o povo acha dessa polêmica ao vivo com a repórter Fernanda Pena. Boa tarde, Fernanda. Oi, Laura. Boa tarde. Olá a todo mundo em casa. O assunto tomou conta das ruas e as opiniões estão bem divididas por aqui, viu? Vamos conversar aqui primeiro com o senhor, que é contra, né? Sim, sim, sou contra. A questão é a seguinte. O fato da bebida, ela altera a personalidade de certas pessoas, o indivíduo torna mais violento em função, às vezes, da motivação do álcool no cérebro. Então, talvez fosse interessante comemorar a porta-partida em um ambiente mais agradável, que é um ambiente de torcida, um ambiente no campo. Excita, às vezes, a violência, porque nem sempre concorda com resultados, né? E a bebida, em alguns indivíduos, ela causa uma excitação maior e pode trazer um grau de violência. Dentro do estádio, não? É... dentro do estádio, não. Obrigada. Um outro torcedor aqui que já é a favor, né? Você acha que não tem problema liberar a bebida lá dentro? Não, eu acho que não. Desde que a pessoa mantenha o autocontrole lá dentro do estádio, respeite a outra pessoa que está próxima ali, acho que não tem nada a ver. O negócio é manter o autocontrole e não deixar alterar a personalidade. A partir do momento que você atrapalha outra pessoa, aí eu já sou contra. Se tiver respeito, não tem problema, né? Tá certo. É isso aí, Laura. Polêmica aqui nas ruas é com você. Obrigada, Fernando. O problema é as pessoas terem consciência, né? Ter autocontrole. Recebemos hoje um pedido de ajuda para um idoso que veio de Diamantina encontrar com uma irmã aqui em BH e ficou perdido. Olha só, é o seu Camilo Bernardo do Nascimento, de 69 anos, que passou mal na rua, foi socorrido pelo SAMU e levado para a UPA da Pampulha. Ele perdeu o endereço de onde mora a irmã Maria Bernarda da Cunha. Só lembra que é no bairro Céu Azul. Tomara que algum parente ou conhecido esteja vendo o Jornal da Alterosa agora. Se quiserem saber como encontrá-lo, como encontrar o seu Camilo, podem ligar para cá no 3237-6660. O delegado de São Francisco, que investiga o caso da mãe que matou com golpes de barra de ferro, filho de 20 anos, que tinha uma doença chamada de Crohn, não acredita na alegação da mulher para o crime. Ela teria dito que o rapaz é que pediu para que pusesse fim às dores que ele sentia. No grupo de portadores de Crohn, do qual o Guilherme fazia parte, essa versão foi recebida com estranheza. A notícia chocou os portadores de Crohn. A presidente da Associação Mineira de Doenças Intestinais conheceu o rapaz pelo grupo da entidade no WhatsApp. Nós não temos registro de nenhum membro que esteja lá, que esteja depressivo, que esteja querendo a morte. E o Guilherme não era uma exceção. Ele também estava nessa batalha para melhorar. O grupo está muito perplexo, está todo mundo muito revoltado. Foi realmente um choque. Guilherme Emanuel Rodrigues, de 20 anos, foi morto com golpes de barras de ferro pela mãe nessa quarta, na casa dela, em São Francisco, norte de Minas. O estudante de engenharia era portador de Crohn, uma doença inflamatória do sistema digestivo. Miriam de Fátima Magalhães, de 49 anos, foi presa por homicídio duplamente qualificado. Ela alegou que o rapaz sofria muito e pediu para morrer. Qual é o motivo que o senhor matou o filho da senhora, Guilherme? Estou sentindo dor na palinha. Ele falou que não aumentava mais. A Miriam é uma pessoa fria. Eu perguntei a Miriam, você se arrepende? Ela disse assim, eu me arrependo, mas eu fiz e cumpri o desejo do meu filho. Mas afinal, o que é a doença de Crohn? E o que sofrem os portadores dessa enfermidade que no Brasil não há sequer estatísticas precisas sobre o alcance dela? Cólicas fortes, diarreias constantes, febre e perda de peso são os principais sintomas da doença, que pode afetar pessoas de qualquer idade. Segundo esta especialista, as inflamações afetam os intestinos delgado e grosso. Não tem cura, nem causa definida. Mas existe tratamento com remédios e cirurgia. A gente tem conseguido cada vez mais o que a gente chama de remissão. O processo inflamatório regride, ele fica quieto, ou seja, sem atividade inflamatória. E aí a gente consegue que o paciente tenha uma vida praticamente normal. Alessandra convive com a doença há 15 anos e escreveu um livro de crônicas sobre as crises e as dúvidas dos pacientes. A enfermeira confirma. Seguindo o tratamento, os sintomas são controlados. Para você viver bem, você vai tratar, ter o controle desse tratamento e vai fazer com que sua cabeça aceite a doença, a convivência com ela e você possa, a partir daí, conviver bem com os outros e com a vida em geral. A doença com dor crônica é difícil a gente falar se não tem, né? Dois adolescentes flagrados pulando o muro de uma casa foram perseguidos e detidos pela PM na noite dessa quinta em BH. Na casa de um deles foram encontradas drogas e a réplica de uma arma. Os dois já foram apreendidos outras vezes e um está cumprindo medida sócio-educativa. Os adolescentes de 16 anos foram vistos pelos policiais pulando o muro de uma casa. Quando os militares se aproximaram, os dois saíram correndo. Foi quase uma hora e meia para conseguir pulegar. Eles saltaram várias casas para dentro de prédio, caixa d'água, foi muito difícil. Os PMs disseram que foram até a casa de um dos menores, no bairro Carlos Prats, que fica perto do imóvel onde eles praticariam o assalto usando esta réplica de pistola. Lá encontraram droga, balança de precisão, notebook, celulares e esta televisão. Segundo a PM, um dos menores está cumprindo medida sócio-educativa. Ele foi apreendido no mês passado quando também tentava roubar uma residência no bairro Dom Bosco. Ficou 10 dias sob custódia e voltou para as ruas nessa quarta-feira. O outro adolescente, garoto franzino, que aparenta ter menos de 16 anos, também já havia sido apreendido outras três vezes. Inclusive, moradores que pediram anonimato falaram que são violentíssimos nos assaltos. Sendo esse menorzinho aí o mais violento de todos. É o que mais da coronhada. Se Deus quiser, não vou ser preso, mãe, não. Vai não? Pô, não. Sua mãe fica triste? Fica, fica triste. Pra fazer o quê, né? Se ele tiver assistência devida, quem sabe? Bandidos armados renderam funcionários e assaltaram uma loja de eletrônicos no centro da capital na noite dessa quinta. Eles foram presos depois de uma denúncia de um pedestre que viu uma arma e chamou a polícia. Um dos criminosos usa tornozeleira eletrônica. Tentou burlar o sistema enrolando um papel de alumínio no equipamento. Os funcionários da loja estavam assustados com o crime. Só pensando na minha filha, na minha filha, porque assim, você vê que os caras não têm nada a perder. A gente é trabalhador, a gente sai de casa cedo, trabalha, luta, corre atrás. A gente trabalha e eu me desespero, mãe. Eu não gosto nem de lembrar. Eu não disse, nossa, foi isso. Os criminosos chegaram a recolher 21 celulares novos e ainda aparelhos usados dos funcionários. Os militares apreenderam esta pistola 380, que estava com um dos bandidos. Segundo a polícia, Rafael Bertolino Malaquias, de 18 anos, Jardel Rodrigues Neves, de 20 anos e um menor de 17, assaltaram esta loja de eletroeletrônicos na rua Rio de Janeiro, no centro da capital. Um funcionário suspeitou que, durante o assalto, um dos bandidos conversava com alguém que tinha informações privilegiadas sobre a rotina da loja. Parece que tinha outra pessoa na linha que estava conversando com ele mesmo, pedindo para a informação, onde que estava o videogame, onde que estava a caixa de celular, os que chegaram hoje. Então, assim, isso parece que foi uma coisa que já tinha planejado mesmo, que já estava todo mundo sabendo. Os três bandidos entraram na loja, mas poucos minutos depois, o que estava armado veio para o lado de fora e ficou monitorando o movimento. Um pedestre percebeu algo de errado e acionou a polícia. Os militares que já estavam no centro da cidade, cumprindo um mandado de prisão, a poucos metros daqui, chegaram rapidamente e prenderam os assaltantes. Os dois presos maiores de idade têm passagens por furto, roubo e porte ilegal de armas. Este usa uma tornozeleira eletrônica. Existem alguns artifícios que, eventualmente, são utilizados. Não há garantia de certeza disso, que é enrolar um tipo de papel alumínio, papel laminado. Foi o que nós encontramos. Vamos verificar a razão de não ter disparado posteriormente. Os banheiros do prédio da UENG, a Universidade do Estado, em BH, ficam dentro de sala de aula e são unissex. É a reclamação que chegou para a gente pelo WhatsApp, que veio do Jorge Luiz Nunes Santos. Gente, essa aqui é a minha sala de aula no primeiro período de pedagogia, na Faculdade de Educação da UENG. Repare aqui que o banheiro da nossa faculdade, o banheiro é dentro da sala de aula. O que seria um banheiro masculino e feminino, um dos banheiros se encontra trancado. Não há qualquer especificação aqui. Aqui fica o corredor. Repare que não há qualquer banheiro no corredor. Aqui é a área da lanchonete. E a gente vai reparar aqui de novo que o banheiro não tem nenhuma especificação. Tem equipe para deficiente físico, mas não diz ao lado também se qualquer plaquinha, se é masculino ou feminino. Gostaria realmente de saber se esse é o modelo ideal na educação. Bom, o Jorge disse que procurou a vigilância sanitária de Belo Horizonte e a do Estado. E foi orientado a procurar a própria universidade. A gente espera que a direção da UENG resolva esse problema. Quem nunca ouviu o ditado, agosto é mês do desgosto? Ou o que é o mês do cachorro louco, de queda de avião? Pois é, agosto é cercado por superstições. Eu li hoje que em Portugal, nos tempos de colonização, essa era a época em que os navios arpavam e que casar em agosto significava perder o marido. Já na Alemanha, seria o mês predileto das noivas. Certo é que agosto registrou fatos históricos terríveis, como o início da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, Hitler assumindo o poder na Alemanha, o ataque às bombas em Hiroshima e Nagasaki, a guerra entre católicos e protestantes na Irlanda e aqui no Brasil, a renúncia e o suicídio de Getúlio Vargas. E você, tem medo do mês de agosto? Vamos ver. Estou andando nas ruas para saber o seguinte, será que as pessoas têm ou não têm medo do mês de agosto? Olha aqui, gente, estou numa lanchona. Ai, que delícia! Só suco, hein, meninas? Você tem medo do mês de agosto? Tu acha o mês chato? Não, pra mim é... Não, você faz tudo normal? Tudo normal. Tem um suco que traz sorte no mês de agosto? Olha, é o de laranja com abacaxi, né? Que é fresquinho, né? Refrescante, né? É fresquinho? É fresquinho. Nossa, então eu vou congelar, gente. Esse suco é o suco da sorte? É o suco da sorte. No mês de agosto, as pessoas geralmente têm medo, acham que é o mês do cachorro louco, o mês do desgosto. O que você pensa disso? É o mês comum. É o mês que eu tenho saúde, tenho paz. E se você, Sarita, está andando e encontra um gato preto, o que você faz? Eu toco ele no meu caminho e passo, lindo, maravilhoso. E se esse gato preto tiver 1,90m? Aí eu pego ele pra minha cama. Eu casei no mês de agosto. Você casou no mês de agosto? Sim. Que dia? Dia 4. E as pessoas, suas amigas, você falava assim, ah, Elisete, no caso é no mês de agosto, não, que é mês pesado. Você chegou a ouvir isso? Muito. Muito? E o que você fala? Não vai durar. Não vai durar. E quantos anos já te casar? Não. Vou conseguir 30. E quem faz o casamento não é o mês, é você. Tá, querida. Pose pra foto. Pose pra foto. Vamos fazer um carão. Nossa, menina, você conseguiu um bofe no mês de agosto, eu tô passada. Agosto é meu aniversário. Não posso ser meu aniversário, não. Mentira! Você faz aniversário que dia de agosto? 27. 27? E assim, já falaram com você, ah, você faz aniversário em agosto, é um mês pesado. Já ouviu, chegou a ouvir isso? Não. Nunca te aconteceu nada, não? Você já namorou, arrumou uma namorada no mês de agosto? Ainda não, mas começou agora o mês. É? Tá solteiro? Tô não, tô casado. Você tem cara que é uma pessoa meio medrosa. Você evita algumas coisinhas? Evito meu marido. Nossa senhora, cada bofe, cada boy. Seu nome? Jonathan. Jonathan, quantos aninhos? 22. 22. Calça quanto? 44. Jonathan, querido, você tem medo do mês de agosto ou não? Por quê? Porque diz que mês de agosto é o mês do desgosto, é um mês pesado. Você acredita nisso? Não, pra mim não. É tudo tranquilo? É, dá um beijinho à tia. Ah, que anota morta! De cota é mãe de santo. Nós estamos questionando sobre o mês de agosto. Por que as pessoas de cota têm tanto medo do mês de agosto? Bom, como a gente aprendeu, é um mês de obrigação. Não é festejo, é de obrigação. Todos os meses tem dias bons e dias maus. Isso depende da áurea da própria pessoa. Na realidade, então... O mês não influencia em nada. Em absoluto. Tem alguma simpatia que a gente possa fazer pra dar uma trabalhada na energia? Pipoca. Pipoca, né? A pipoca estouradinha, bonitinha, com azeite doce. Ou então na areia, né? E aí você coloca, passa ela no corpo, coloca no matinho, sabe como é que é? Bem verdinho. Isso traz positividade, boas energias. Dá uma olhada pra mim, como é que tá a minha energia pro mês de agosto? Nossa, com o azul é tudo de bom, não é? Vou casar? Vai. Claro, mas todas nós. Você tá vendo o casamento na minha vida? Todos nós vamos casar. Diga, gente. Todos nós vamos casar. Mas eu tô encalhada de cor. É, querido, não há encalhe. Você que não tá conseguindo visualizar quem tá do seu lado. Me aguarde. Tá aí. Eu tento a hidratação das vias aéreas nos próximos dias. Soro fisiológico no nariz. Beba muita água pra encarar a secura do ar. Há um alerta de que a umidade relativa do ar vai ficar abaixo dos 30% até domingo, o que representa risco pra saúde. Veja agora como está o tempo em todo o estado. O tempo nesta sexta continua firme, com o ar seco dificultando a formação de nuvens e mantendo o céu ensolarado em todas as regiões de Minas. Não há possibilidade de chuva. Máxima de 28 graus em Belo Horizonte. Em Ouro Preto, a temperatura chega aos 25 graus. Aos 28, em Uberaba. Em Viçosa, os termômetros atingem 26 graus. E em Ipatinga, 27. Ao vivo, você vê Belo Horizonte, tempo claro, poucas nuvens. A temperatura neste momento é de 25 graus. A umidade relativa do ar ainda está acima dos 30%. 41 hoje. Hora de conseguir um emprego com carteira assinada. Veja algumas vagas oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de Belo Horizonte. Hora de promoção cultural aqui no Jornal da Alterosa. Quer participar de uma festona aí de graça na próxima sexta-feira, dia 14? Ligue agora para 32090988. Concorra a pares de ingressos para os shows de Tiaguinho, Ludmila e Banda Melanina Carioca no Mix Garden em Nova Lima, para comemorar o aniversário de 10 anos da Central de Eventos. Ligue e participe. 32090988. Código é o 31. Daqui a pouquinho, nossa produção liga para os ganhadores. Boa sorte para você. A gente encerra a semana aqui, mas ainda tem informações hoje nos nossos noticiários de 15 para 7 em todo o estado. Boa tarde para você. Ótimo fim de semana. Boa tarde para você.